E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da loja do som automotivo e hoje eu vou mostrar para vocês para que serve uma fonte e qual potência de fonte você deve utilizar para o seu sistema de som automotivo. Geralmente a fonte de som automotivo serve, ou seja, pode ser utilizada de três maneiras diferentes. A primeira é para ligar diretamente nela o módulo amplificador, a segunda é para aumentar o desempenho do módulo e auxiliar a bateria a manter o seu som automotivo ligado por mais tempo e a terceira é para recarregar as baterias. Para escolher uma fonte com o melhor custo-benefício, é necessário ter algumas informações para servir como base de como a fonte de som automotivo funciona e também algumas informações sobre o consumo do módulo amplificador. Vamos ver primeiro então como é que as fontes funcionam. Quando ela é ligada a uma fonte de energia de 110V até 220V, que é a energia da tomada, transforma na voltagem de trabalho das baterias automotivas, que é de 12,6V. Porém, como é que ela carrega esta bateria? Ela utiliza uma tensão de saída maior do que a voltagem da minha bateria. Deste modo, a energia que está na fonte é passada para a minha bateria. Esta tensão é em torno de 13,8V até 14,4V. Independente do valor da tensão de entrada ou da tensão de saída, é importante saber que as fontes de som automotivo não possuem potência de pico. Alguns fabricantes fornecem essa informação de capacidade de pico, porque geralmente quando a fonte é utilizada com baterias, ela consegue ser utilizada em um sistema maior, que é o que a gente vai ver mais à frente do vídeo. A maioria das fontes automotivas que existem no mercado são estabilizadas, ou seja, a partir do momento que a minha bateria tenha a sua carga completa, essa fonte passa a mandar uma tensão menor para que somente estabilize a carga e assim não identifica a sua bateria. Vamos ver agora algumas informações sobre os modos amplificadores que a gente vai utilizar. Basicamente, a gente tem que ficar de olho na relação consumo, potência e voltagem de trabalho do meu amplificador. Na questão do consumo, podemos ver aqui que temos o consumo senoidal e o consumo musical. Para medir o consumo senoidal, é utilizada uma frequência de teste que esforça bastante o amplificador e eleva esse valor de amperagem. Porém, no dia a dia com músicas, esse consumo geralmente é a metade desse consumo senoidal. Se você não sabe o consumo musical do seu amplificador, basta fazer uma conta. Pega aí a potência do seu amplificador e divide por 20. Vai dar mais ou menos a amperagem de consumo do seu módulo amplificador. Esse consumo vai servir com base para ter várias informações. Por exemplo, para calcular a bateria para ser utilizada no meu sistema, a fonte e também a potência que o meu módulo está mandando. Como assim? No meu exemplo, o consumo musical é de 99 amperes. Ou seja, se no meu sistema eu tiver 99 amperes a 12,6 volts, ele vai mandar 1.600 watts a RMS. Se eu tiver 99 amperes a 13,8 volts, que é utilizando uma fonte ou com o carro ligado, ele vai mandar 1.919 watts a RMS. Por exemplo, se eu tiver um valor de amperagem menor no meu sistema do que 99 amperes, o meu amplificador vai mandar menos RMS. Quanto mais distante eu ficar aqui deste 99 amperes, mais distante eu vou ficar aqui dos 1.600 watts a RMS, independente da voltagem. Bom, agora que a gente tem informações importantes sobre o meu sistema, vamos ver como escolher uma fonte de som automotivo. Bom, se você vai utilizar um módulo para ser ligada diretamente na fonte sem a ajuda de alguma bateria auxiliar, você tem que utilizar com base o consumo musical, como eu falei. O meu exemplo é de 99 amperes. Então, eu tenho que utilizar uma fonte de 99 amperes ou superior para tocar tranquilamente o meu sistema enquanto a fonte estiver ligada na tomada. Se eu for utilizar meu som, por exemplo, para ajudar a minha bateria a manter o meu som ligado por mais tempo. Bom, a escolha de potência da fonte vai depender principalmente na quantidade de amperagem de bateria que você vai ter para alimentar o seu módulo amplificador. Vamos utilizar como exemplo que você tenha a amperagem pedida pela fabricante, que é, como eu disse, o consumo musical. Um exemplo, se eu tenho um amplificador que consome 99 amperes, e tenho essa amperagem na minha bateria, eu tenho que utilizar também uma fonte de 99 amperes? Não. Se eu já tenho a amperagem pedida do módulo nas minhas baterias, ela que vai se encarregar de suprir a amperagem do módulo quando ele pedir nos picos de grave. Neste caso, eu posso utilizar uma fonte somente para suprir a corrente média que está saindo na minha bateria, que é em torno de 30% do valor da amperagem da minha bateria. Mas aí a gente pode ter uma dúvida. Esse consumo musical fornecido pelo fabricante já não é o consumo médio do meu amplificador? Não. Esse consumo musical só é o valor mínimo de amperagem que eu devo ter para que o meu módulo trabalhe tranquilamente e forneça o valor RMS prometido por ele. Mas por que isso acontece? Mesmo em músicas bastante graves, entre essas pancadas eu tenho intervalos onde esse consumo é menor. Deste modo, ao fazer uma média de consumo, ele acaba sendo em torno de 30% do consumo musical do meu amplificador. Voltando aqui para o meu exemplo, se eu tenho um consumo de 99 e uma bateria de 99, posso utilizar uma fonte com potência em torno de 30 amperes. Com esta amperagem de fonte, você vai conseguir tocar o dia inteiro se o seu sistema estiver certinho, com a carga completa da bateria, instalado corretamente e etc. Se você colocar uma fonte mais fraca, o que vai acontecer é que ela só vai diminuir o tempo de uso de ótimo desempenho do seu sistema automotivo. Se você não possui amperagem da bateria correta, você pode aumentar a amperagem então da fonte. Porém, não é o ideal, pois como dito no começo do vídeo, a fonte só fornece essa energia ao ser ligada na tomada. Ou seja, ao andar com o carro, você vai ter o menor desempenho do seu sistema e maior risco de ter problemas. Outra dúvida muito comum é utilizar a fonte com o carro parado e utilizar com base a amperagem do alternador com o carro andando. Recomendável é se você tem um sistema muito forte, acima de uns 800 watts RMS no total dos amplificadores, nem conte tanto com a amperagem do seu alternador. Por que? O alternador é completamente diferente da fonte, ele não fornece a amperagem nominal dele continuamente. Ele depende muito da rotação elevada do motor do carro. Por isso que a potência nominal do seu alternador, mesmo sendo alta, ele não consegue sustentar um sistema de seu automotivo muito forte. Essa potência do alternador é planejada pelas fábricas somente para suprir o consumo elétrico dos componentes, digamos, originais do carro. Bom, se eu for utilizar essa fonte para carregar a minha bateria, o valor ideal da minha fonte, então, é em torno de 10% da amperagem da bateria, que é a famosa carga lenta. Bom, mas aí eu vou comprar uma fonte para utilizar justamente com o som, que é bem mais forte, e aí eu não vou conseguir carregar a minha bateria? Vai! Você pode carregar a sua bateria com a fonte mais forte, que aí vai ser uma carga até mais rápida. Porém, se você for utilizar uma fonte bem potente, como por exemplo, uma fonte de 100 para uma bateria de 100 amperes, é recomendável que você faça conta de quanto ela vai demorar para carregar essa bateria, e em torno da metade desta carga, por exemplo, você desliga a fonte um pouco da tomada, para que a bateria volte à temperatura normal dela, e você consiga uma carga melhor. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comente aí no vídeo. Aproveita, se inscreve aí no canal, dá um joinha no vídeo, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. Beleza? Valeu, e até a próxima.